Tá gravando, hein? Porra! Ha, 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 garoto! Quase cair agora. Quase cair, mas tudo bem. Saudações, galera da internet! Voltamos! Em menos de uma semana pra vocês! E tem gente que ficou surpresa que saiu dois vídeos em um dia. Dois vídeos em um dia! A gente não queria deixar a notícia envelhecer tanto, então a gente foi um pouco apressado, né? E agora estamos voltando com um dos quadros mais pedidos por vocês nas últimas semanas. Notícias bizarras! Nossa, a equipe de vagabundos foi coletar em vários campos da Deep Web. Informações muito importantes para o seu dia a dia, para que você não faça o mesmo. Provando que os países lá de fora só têm um problema. Em qualquer coisa, menos criminalidade. É, pois é. E se preocupam com muitas coisas banais que a gente hoje em dia se preocupa em outras coisas muito mais importantes. Exatamente. Gar memes. E nesse vídeo você vai ver sobre sexo, sorte e patos! Solta a vinheta, porra! Uma empresa britânica está analisando currículos para uma nova vaga. Uma vaga de administrador, uma vaga de TI, uma vaga de quê? Uma vaga de inovador de produtos e testador de qualidade. De bonecas sexuais. Mas você, meu amigo, meu caro amigo... Você está acessando o X-Video diariamente. Você poderia ter esse trabalho. Você poderia se candidatar a esse emprego. Essa empresa britânica está pagando você para simplesmente, nada mais, nada menos do que fazer sexo com bonecas sexuais. Você que, com coroa já também, que via o filme Manequim e adorava aquela sensação de estar com uma pessoa que era uma boneca e virou um ser humano no filme. Qual é o seu problema, moleque? Ou, se você é um garoto que se espelha no Mulher Nota Mil... Nossa! Criado através do computador... Você já pode ficar à vontade em se candidatar a essa vaga aí. O salário oferecido é de mais de 14 mil reais convertidos, meu irmão. Só em 177 mil por ano, mais ou menos, você ainda recebe 22 dias de férias e lá você só vai ter que fazer muito sexo. Diversos modelos de diversas bonecas, olha só. Quais de vocês aí não estariam interessados num trabalho desse, né? Você pode largar toda essa perversão de simulador de encontros de cavalos, calendário sexual de dragões... Todas essas referências você pode encontrar nos nossos vídeos antigos. Tá aqui o card aqui que eu vou deixar pra vocês. E pode simplesmente mudar de vida. Eu acho que a gente simplesmente já se estendeu demais falando sobre bonecas sexuais. Talvez nos identificamos muito com o assunto, não sei porquê. Próxima notícia! E se você se age com muita sorte em acessar os nossos vídeos e tal, né? A ver uma coisa interessante... Quando foi a última vez que você achou 20 reais, 5 reais? Dinheiro na calça, aquela calça velha que você tirou do armário e tal. Pô, você sempre é um dia de sorte, caralha, porra! Teve um canadense... Caralha, canadense. Canadense. Bing Conchum. Um dos maiores cagões dos últimos tempos, porque ele simplesmente... Fez aniversário. Se aposentou e ganhou na loteria. No mesmo dia, viado! No mesmo dia! Senta trindade. E o prêmio da loteria foi mais de 5 milhões de reais, seu amigo. Olha isso, olha isso. Porque foi um milhão e cinquenta e cinco dólares canadenses. Você vê que um milhão de dólares canadenses tá ótimo também. Uma quantia modesta. Uma quantia modesta. Por favor, dou um pouquinho pra gente. Acho que eu com um décimo disso já tava muito... Um décimo não, não. Mas eu com metade disso já tava feliz pra caralho. Era suficiente pra eu parar de trabalhar, sustentar o canal sozinho. E ainda falou. É incrível que os três eventos tenham acontecido no mesmo dia. Trabalhei duro por muitos anos e agora espero dividir a fortuna com a minha família. Eu sou teu primo, hein? Não esquece de mim, não. Mesmo que você não quisesse dividir isso com a sua família, a sua família ia querer dividir isso. Algumas das coisas mais certas que acontecem com quem ganha na loteria, ou é ser assassinado logo depois. Ou ser extorquido pela família. Agora, o mais impressionante é que, por exemplo, se a gente fosse fazer notícias bizarras pelo Brasil, a gente ia falar sobre mortes, estupros, etc. Casos meio bizarros relacionados a crime. Conta não, Canadá. A gente fala sobre um maluco que cagou um milhão na vida, ele se aposentou, ganhou na loteria, aquela porra toda. Vamos saber das notícias de criminalidade do Canadá. Depois de prenderem Kevin Bacon no Canadá, o porquinho fujão, o porquinho chamado Kevin Bacon, fugiu da fazenda e a polícia foi e prendeu ele. Isso é notícia no Canadá. Temos em primeira mão agora o caso do pato transgressor das leis de trânsito. Eu posso te corrigir? Pode. Até que é um país também de primeiro mundo, mas é na Suíça. Oh! Ou realmente foi na Suíça. É, perdão, perdão. O pato simplesmente ultrapassou o limite de velocidade. 52 km por hora ele voou. Ele passando a via que o máximo era 30 km por hora. O radar da polícia catou o pato a 52 km por hora. Assim, fazendo um rasante. Que pato é esse, mano? Agora, a reincidência. Esse pato não é tão inocente quanto vocês acham, porque na semana anterior, a polícia já disse que um pato similar... Com os mesmos trejeitos, com o mesmo comportamento. Tomando um baseado, tocando o Riding Dirty, tá ligado? Atenção, autoridades. Não podemos deixar esses patos impunes. Vocês não precisam pagar o pato. Nossa Senhora. Com essa piada maravilhosa, nós vamos encerrando o vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever, ativar o sininho, compartilhar com seus amigos, dê o like, sugerem aí alguma coisa que vocês queiram que a gente comente. Avisa pro seu pai, que era a nossa audiência antiga, que o Podnerd tá voltando a fazer vídeos. Essas são as nossas redes sociais. Não esqueçam de me seguir, porque futuramente pode rolar alguma promoção, você pode estar perdido, vai perder alguma informação, um abraço, assim. Muito obrigado por ter acompanhado nós até aqui. Tchau!